Música Alô Brasil Samba Samba Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, sim Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos tegores Eu sou o samba Sou natural ali no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Mas o samba, querendo samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Viva o samba, vamos cantando Essa lembra do dia de um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, sim Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Deixa cair junto Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo do país Salve o samba Vamos cantando aqui Nessa melodia do Brasil feliz Felicidade total Alegria, alegria Samba Samba Mais um samba Queremos samba No meu Brasil No meu Brasil Que alegria Que maravilha, Jorge, que prazer Prazer todo meu, meu irmão querido do coração Alô, Brasil É festa É Eu 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 Pois é linda Muito prazer Hoje você vai ser minha E se o corpo me pertence Eu vou pegar você Pois é linda Muito prazer Hoje você vai ser minha E se o corpo me pertence Eu vou pegar você Cheguei chegando Tu cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não Nem que Que eu me perco todo O meu pandeiro quebra Meu cavaco chora E eu fico louco Louco pra te ver mexer E descer até o chão Abre a roda pra geral Bate na palma da mão Já disseram funk aí Agora é a minha vez Consul, buíga, tamborim, repita Eu vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarra Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarra Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Sua Querida, cheguei Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence Eu vou pegar você Eu cheguei chegando Tô cheio de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha Eu perco todo Meu vandeiro quebra Meu cavalo chora E eu fico louco Louco pra te ver mexer E descer até o chão Abre a roda pra geral Bate na palma da mão Já pensaram funk aí Agora vem a minha vez Um tubo, um cuica, um maneiro Eu repito Eu vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba